Ainda mais fortes no Maracanã, vamos Flusão, ainda mais forte no Maracanã, vamos Flusão. Ainda mais fortes no Maracanã, vamos Flusão. Falou galera do Flusão, vamos votar o Maracanã, domingo, aquela força, Flusão, firme e forte por mais um título brasileiro. Ainda mais forte no Maracanã, vamos mexer lá galera.